Descubra sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Namastê. Bom, a gente acabou de falar sobre a constituição Pitta-Kafa, de acordo com Sato Aradis e Tamas. Agora a gente vai falar da constituição Kafa-Pitta. O que isso significa? Significa que agora os atributos de Kafa vão estar mais preponderantes ao longo do ano do que os atributos de Pitta. Numa constituição Pitta-Kafa, a pessoa é Pitta praticamente o ano inteiro e quando chega a primavera, quando o frio e o úmido derreteu pelo calor da primavera, ela tem mais agravamentos de Kafa. Quando é uma pessoa Kafa-Pitta, ela é uma pessoa que tem mais características possíveis de agravamento de Kafa, como alergias, como muco, como excesso de emoções, apego do que os agravamentos de Pitta. De irritação, de queimação, de sentido de perfeccionismo, precisão. Então, uma pessoa de constituição Kafa-Pitta é uma pessoa que, no geral, já tem uma certa dificuldade a metabolizar o leite de uma forma tão tranquila quanto uma pessoa de constituição Pitta-Kafa ou Pitta ou Vata-Pitta, o que seja. Nesse caso, a quantidade de umidade interna já deixa a pessoa já mais rechonchuda. Ela passa a ser um negócio mais maçaranduba. Se antes a constituição Pitta-Kafa era um carvalho, agora essa constituição Kafa-Pitta já é forte e grande. É a constituição mais forte que tem. A constituição Pura-Kafa não tem tanto músculo, ela tem mais tecido adiposo. Os Kafa-Pittas não parecem tão fortes quanto os Pitta-Kafas, mas eles têm uma quantidade de resistência muscular muito grande. Então, eles são lá os caras que ficam no porto, tirando aquelas cargas, aquele estereótipo da pessoa que é o descarregador dos barcos, aquele cara que é parrudo mesmo. Você olha para ele e não vê o músculo, mas ele tem uma capacidade de resistência ao esforço muito grande. Então, é uma pessoa que já passa a ter um gosto para a comida, muito mais para as guloseimas do que para o prato fundo. O Pitta-Kafa, ele gosta bastante de comer, mas ele gosta de um prato cheio de macarronada. Ele gosta de uma quantidade grande de comida. Uma pessoa de Kafa-Pitta, ele já gosta da lasanha. Já é mais o Garfield. O Garfield é uma boa figura de um Kafa-Pitta. Passando nos três estágios, Sato, Arás e Tamas. Mas, como figura, ele é meio gordinho, mas é um gordinho atlético. É um gordinho que dá para fazer. Joga pelada, ele fica lá na defesa, porque os Kafa-Pitta sempre defendem. Eles nunca estão à propensão do ataque. Chegam no máximo no meio campo. Mas, aguentam a partida inteira. Aquele Vata-Pitta que ficou correndo e depois morreu antes do jogo, o Kafa-Pitta está lá, só mantendo, gerindo a energia e dando aqueles piques de vez em quando, jogando o corpo para cima. Essa constituição Kafa-Pitta, ela tem uma preferência exagerada pelo sabor ácido e salgado. Normalmente são pessoas que, em desequilíbrio, comem muita fritura. Sendo que o mais importante nessa constituição é ter uma alimentação com sabores adstringentes e amargos. Ou seja, tomar muito chá, usar muita erva, comer muita folha escura. Muita coisa que tenha a capacidade de deixar o organismo menos intoxicado e mais leve. Mais limpo. Essa pessoa, ela tem uma tendência a ter uma fisiologia sobrecarregada de alimentação, porque ela come muito mais pela vontade de comer o docinho, do que exatamente pela fome que ele está sentindo. Ainda que essa pessoa possa sentir fome, como um Pitta sente, essa fome já tem muito mais características de o que os Kafa normalmente vivenciam como vontade de comer. Ou seja, aquela coisa que é mais específica, sem ser numa quantidade tão grande. Hum, quero comer um sundae. Isso é bem Kafa-Pitta, porque adora comer coisa gordurosa, ainda que isso não seja bom. Esses desequilíbrios acontecem principalmente no estado rajásico e tamásico. Como a gente vai ver agora, uma pessoa Kafa-Pitta, no estado sátrico, é uma pessoa que se alimenta de uma maneira bastante frugal. Porque ele sabe que o corpo dele, relativamente, precisa de pouco alimento. Ele tem uma capacidade de condensação de energia em matéria muito grande. O sistema dele é super eficiente nisso. E ele tem uma alimentação mais leve, uma alimentação mais seca, uma alimentação mais frugal, uma alimentação usualmente vegetariana. Se tem um biotipo que se privilegia, todos, de acordo com a Ayurveda, todos os biotipos têm uma saúde melhor com uma alimentação lacto-vegetariana. Mas, tem algumas constituições que, assim, tem muito mais problema pelo uso de proteína animal. Comer bicho morto, em termos de Kafa-Pitta, é normalmente um grande problema. As únicas carnes que vira e mexe podem ser minimamente saudáveis para uma pessoa nessa constituição é ou peixe ou frango. Mas, tudo bem, vamos seguir para o sátua. Uma pessoa sátua, no geral, tem uma alimentação vegetariana. Não é estritamente necessário, mas, no geral, isso é uma via de regra. E uma pessoa, a constituição Kafa-Pitta, em estado sático, é uma pessoa que procura uma comunidade saudável. Ela já deixou de ser um estado de bem-estar social, como era no Pitta-Kafa, e a palavra da comunhão passou a ter prevalecência sobre a ideia de eficiência, ainda que as coisas precisem funcionar. E quando é que isso se torna uma conjunção de comunhão com eficiência, a ideia de comunidade? Onde todos vivem próximos, todos vivem em torno de uma mesma concepção, só que essa concepção é funcional. Ela não é uma coisa transformadora, nem nada. As pessoas simplesmente vivem bem. Então, essas pessoas Kafa-Pitta têm um viés tradicionalista muito mais natural. E elas gostam de viver perto dos pares. A ideia de celebrar e de comungar uma boa colheita, um bom trabalho, é a melhor parte da vida de um Kafa-Pitta. Se no Pitta-Kafa elas queriam fazer a boa colheita e depois celebrar, no Kafa-Pitta elas estão querendo celebrar e para isso vão fazer uma boa colheita. Os fatores mudam a ponderação deles e, principalmente, essa sensação do Kafa-Pitta, ele já perde a noção de estar como o gestor mais visível da história. Ele é aquele secretário, ele é o primeiro-ministro, num sentido que ele governa, mas ainda não é o rei. Ele tem o papel de gestão e de comando, em algum grau, mas é um papel de comando e gestão muito mais no gabinete do que no palanque. Uma pessoa de Constituição Kafa-Pitta não faz a menor necessidade de ir para o palanque. Então, em termos políticos do Brasil contemporâneo, se o Lula era mais Pitta-Kafa, o José Alencar era mais Kafa-Pitta. E essa Constituição Kafa-Pitta ainda dá muito de acordo com a vice-presidência, que consegue fazer as coisas, ou então o ministro da Casa Civil. Ele faz as coisas acontecerem, está lá sem ter que ficar muito com questões de aparecer, e de oratória. Kafa-Pitta não gosta de falar muito. Se ele puder ficar, de alguma forma, escrevendo e-mail, fazendo reunião fechada, ele acha que aquilo dali funciona muito mais. E para ele tem que funcionar para as coisas poderem andar. Então, ele já não é mais só um ministro do planejamento, num sentido assim mais abstrato. Ele já passou mais para a Casa Civil. Ele já deixou de ser um engenheiro de grandes obras, ele passou a ser ministro dos transportes, por exemplo. Ele já está num estado mais recluso, ele não aparece tanto. Num estado rajásico, ele já quer aparecer mais. Então, ele já passa a ser um ministro da comunicação social. Já não é mais da comunicação, é da comunicação social. E ele quer ser uma pessoa onde as pessoas vão estar em contato, mas elas vão estar em contato a partir dela. Então, ele vai regular a Agência Nacional de Cinema. Ele vai regular a Agência Nacional de Petróleo. Ele passa a ser um regulador. Ele que manda. Mas ele não faz. Ele só manda em quem faz. Ele passa a ser uma pessoa que diz, olha, a régua tem que ser essa, você segue essa régua, porque essa régua é a certa. E depois sai dali. Ele só, de vez em quando, em metro. Em metro é um ótimo exemplo de cafa-pita rajásico. Não é que isso seja ruim, viu, gente? O que importa é que as pessoas entendam que no estado rajásico há uma certa inquietação. Ah, se as pessoas não fizerem o arroz no tipo A, do tamanho A, na frequência A, na cor A, não sei o quê. Ai, meu Deus, temos um problema. Então, passa a ser muito mais restrito e muito mais, de alguma forma, constrito também. E essa pessoa, ela já não é uma pessoa que o ego dela aparece tanto como reconhecimento nos holofotes, como é principalmente de Vata e de Pita. Ele quer ser reconhecido como o melhor padrão de regulação de Agência Nacional de Águas do Mundo. Ele quer ser reconhecido como a cidade com melhor capacidade de reciclagem de resíduos sólidos. Tanto faz. Mas é relacionado à manutenção. Uma manutenção eficiente. Ele, ainda que seja egoico, ele já não é um ego que gosta de aparecer tanto quanto no Pita e quanto no Vata. Mas ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de falar, esse foi o ministro que botou o prazo de validade em todos os alimentos enlatados, ou então que determinou que todos os alimentos que tivessem glúten, tivessem a identificação. Ele gosta desse grau de reconhecimento, onde as pessoas vão viver melhor. No caso do Máris Tamásico, a ideia fica mais destrutiva. Só que o Tamas, no estado Kafa-Pita, ele é mais autodestrutivo do que destrutivo para os outros. Porque a flecha do Pita, ela sai, mas ela sai no meio de um monte de Kafa ali, ficando mais, e aquilo dali meio que embola e fica para dentro. Então a pessoa Kafa-Pita no estado Tamásico, é uma pessoa mais inoperante. Ela tem as tarefas, porque as pessoas confiam nela, só que ela já não consegue fazer as coisas, porque ela está no estado letárgico, no estado depressivo, e essa depressão às vezes se mata. uma pessoa no estado Pita, ela é no estado de depressão, ela muitas vezes dá um tiro na cabeça. Mas uma pessoa Kafa, se ela der Kafa-Pita, que é muito caso do letúrio, dá um tiro no coração, para ser mais emocional, para ser um negócio mais dramático. O Vata-Nanha toma aspirina, ele quer um negócio que não seja com tanto sangue. O Pita não, tem que sair sangue. No caso, o Kafa-Pita, ele dá um tiro no próprio peito. O Kafa-Pura, ele já não se mata tanto, ele faz um drama, diz que vai pular, mas não pula. Ele fica em um estado assim, mais... Ele não consegue ser tão destrutivo assim, ele pode até escorregar e cair da ponte. Mas o Kafa-Pita, ele ainda se mata, e ele dificilmente vai matar os outros. Quando ele for matar os outros, ele vai botar isso a serviço de um outro Pita-Kafa mandando nele, ou de um Pita qualquer coisa. Então, ele vai ser o Capanga. O Pita-Kafa, dificilmente ele vai no estado tamásico querer sujar as mãos. Ele gosta de ver sangue, mas ele gosta de ver o torturador torturando, e ele lá sentado. Fala! Ele está mandando. O Kafa-Pita não é. Quando fica sádico, ele é um sádico sem o menor constrangimento. Ele faz sofrimento mesmo, e não está nem aí. Então, ele é muito, muito mal. Mas ele é um mal que não age sozinho. Porque o Pita não é suficiente para ele implicar o dano sozinho. Então, ele precisa estar, de alguma forma, associado com outro cara que fala faz isso. Você tem que fazer isso. Aí ele vai lá, e o mestre, o chefão está mandando, e vai lá e faz. Então, no estado tamásico, ele é como um crocodilo. Um crocodilo que, de alguma maneira, precisa ser incitado para ir buscar. Mas ele está lá. Paradão. E quando sai, e destrói, e depois para. No Pita-Cafa, não. Ele já não é mais um crocodilo. Ele é uma águia de rapina. e pega aquilo dali. Um leão. Um leão é bem Pita-Cafa. O Kafa-Pita é mais um crocodilo. Então, isso é a demonstração de uma pessoa de constituição Kafa-Pita ao longo dos três estados. Sático, Ajásico e Tamásico. Com as suas diferenças em relação a uma constituição de Pita-Cafa e com alguns comentários sobre Pita. Agora, a gente vai começar a ver principalmente os de Kafa, que vão ser o Kafa-Vata e o Vata-Cafa, que são os que estão faltando ainda. Tá bom? Dei, grudê. Descubra sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você.